Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Vamos ver aqui se a gente consegue ir no modo turbo, né? Ó, desvendamos mais uma coloração aí que o pessoal tem vendido aí. Se eu não me engano, essa coloração aqui, se eu não me engano não, ela é vendida por R$199,00 por mês, R$200,00 por mês. É bem assertiva, eu achei bem legal. Mas não tem nada de mais, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como é. Primeiro eu vou mostrar ela aqui como que eu fiquei sabendo que opera, né? Eu não vi vídeo oficial, nada. Me passaram ela, né? Não vou falar o nome de ninguém também. Me passaram ela e me passaram como que ela é operada, como que a gente opera ela. Beleza? Então, basicamente, né? A coloração é bem intuitiva. Ele coloca o detector de topos e fundos aqui. O que a pessoa espera, né? Depois que colocou a coloração, quando dá um Tzinho aqui, né? O T de topo, ele fica esperando ficar vermelho. E busca 200 pontos, se eu não me engano. Fechou vermelho, ele vai buscar 200 pontos, ó. Deu até mais, deu 400 e poucos pontos. Fez um fundinho, deixou um F aqui, ele vai esperar ficar verde e vai buscar 200 pontos. Olha lá, deu 300 pontos, deu até mais. Aqui deu stop, né? Pelo jeito aqui deu stop. Se a gente entrar no vermelho e não for no alvo e voltar, a gente tem que estopar quando ele fica... Ou ele dá um fundo, né? Parece um fundo, um Fzinho, né? Ou ele fica verde. Então, a gente estopa, beleza? Ou você pode colocar um para um, né? Ou você vai ganhar 200 pontos ou você vai perder 200 pontos. No mini índice, 20R, beleza? No dólar, é 5R. Eu achei ele mais assertivo no mini índice. Dá poucas entradas por dia, mas as entradas são bem assertivas. Nesse caso aqui, deixou um T aqui de topo. Teríamos entrado aqui, buscado 200 pontinhos. Beleza, no bolso, tá bom? Então, é uma estratégia que ela dá tão certo que às vezes, né? Se a gente estiver operando aqui bonitinho, tiver condição, é uma estratégia que a gente pode entrar até um pouquinho mais carregado, né? Porque ela é bem assertiva. Então, vamos ver o que está por trás dela, né? O que faz essa coloração aqui. Não antes, é claro, né? Pedir para você, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notificações e deixa aquele like cheiroso, né? O like, ó, perfumado para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Bom, brigadão, brigadão pela inscrição de vocês. Não deixa de se inscrever, não. Um monte de gente assiste meu vídeo e não se inscreve. Tem um vídeo aí com 80 mil views e gerou 40, 50 inscrições. E a gente vê que as pessoas assistem o vídeo inteiro. Quer dizer, é um assunto interessante. Então, se inscreve aí, né? Ajuda nós. Conteúdo gratuito, ó. Você vai economizar pelo menos, né? Quem tiver interesse, vai economizar pelo menos 200 por mês, ó. Trazendo para vocês aí, beleza? Eu chamei ele, essa coloração aqui, eu não vou mostrar o nome oficial para não ter dor de cabeça, né? Mas eu mostrei, eu dei o nome dela de Arqueiro Max T, beleza? É de tendência, né? A gente é para operar mais a favor da tendência. Então, esse de cima aqui é o oficial, né? E esse de baixo aqui é a minha criação, beleza? Então, o que está por trás dele? É lógico que tem alguns ruídos aqui que eu não consegui tirar. Mas, no final, o intuito está funcionando belezinha, que é operar a favor da tendência, né? Deixou um topinho aqui, ó, um T. Apesar que a minha ficou um pouquinho mais intuitiva, que nem, por exemplo, esse T aqui, ó. A dele deu stop, né? Na oficial, a minha não. A minha, se tivesse entrado aqui, ó, no roxinho, ó, teria que buscar 400 e poucos pontos. Então, a minha ficou até um pouquinho melhor do que a oficial. E o que está por trás? Eu acho que tem mais alguma coisa por trás. Mas a principal ferramenta de filtragem é a média Tilson, que é essa daqui, tá bom? Então, eu vou deixar para download aí no primeiro comentário fixo. Vou deixar para download a média Tilson, que é essa média Tilson... Na verdade, é o indicador, né? Você pode plotar ou não a média se você quiser, tá bom? Então, o indicador Arqueiro Max T vai estar disponível para download no primeiro comentário aqui embaixo, tá bom? Primeiro comentário fixo, ele vai estar disponível para download, para você instalar no seu Profit ou até mesmo na Black Arrow, tá? Ele funciona também na Black Arrow e, pelo que eu vi, funciona muito bem lá para a gente operar em Forex. Simples. Você pode operar apenas usando a... operar manualmente, né? Usando a coloração, igual eu falei aqui, ó. Deixou um T, né? Vai ficar esperando ficar roxinho. Faz a venda aqui, buscando 200 pontos. Deixou um F, espera ficar verdinho. Faz a compra, buscando 200 pontos, ó. Até aqui, ó. Hoje, né? Hoje, ele deu essa entrada aqui, que pagou. Depois, ele deixou um F, ficou verde, deu essa entradinha aqui, pagou. Foi embora. Ele deixou um T, fez essa entradinha aqui e pagou, 200 pontinhos. Então, só hoje deu uma, duas, três, quatro entradinhas. Tem dia que vai dar só uma, tá? Ela é assim mesmo, porque ele está rodando aqui em 20R no mini índice. Às vezes, não dá todas as entradas, tá bom? Vamos montar a tela aqui para vocês entenderem como é que funciona? Vamos lá. Deixa eu... Vou abrir aqui um novo gráfico, só para a gente montar uma tela do Zé. Não sei por que apareceu essa aula. Bom, enfim. Deixa eu... Eu vou pegar um outro... Deixa eu pegar um outro perfil aqui. É tanta coisa. É tanta coisa. É MM3B. Ó, Zé Tela. Bom, peguei um novo gráfico aqui, ó. Em 20R, né? É WinFoot 20R. No dólar, é 5R, viu, gente? Mas eu peguei aqui um gráfico só para vocês entenderem. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos colocar... Clica no botão direito do mouse. Depois que vocês baixarem, né? O link para baixar vai estar no primeiro comentário, né? Todo mundo pode baixar. É de graça. Não tem limitação. Não tem data de validade, nada. Mas se você for membro Quant e membro Blaster, vai ter acesso ao código fonte dele, tá bom? Aí é só baixar lá se você quiser mexer no código fonte dele. Então, vai estar disponível. E aí vamos partir do princípio que você já baixou ele e já instalou no Profit. Se você não sabe como instalar no Profit, vou deixar um card lá em cima, lá. O vídeo de como você instala o indicador no Profit, beleza? Então, vamos partir do princípio, né? Como eu disse, é de que você já instalou ele no Profit. Então, vamos clicar no botão direito aqui em qualquer lugar vazio do gráfico. Vamos colocar um indicador aqui, ó. Inserir no indicador. Vamos pesquisar aqui por Reiknash. Reiknash. Esse aqui, ó. Reiknash. A gente vai colocar em uma nova janela. Pronto. Esse indicador de Reiknash... Deixa eu subir ele aqui, ó. Esse indicador de preço aqui em cima, né? Que está em Renko normal, a gente pode excluir ele, ó. Aperta no xzinho aqui. Sim. Pronto. Incluímos ele. Agora, a gente vai colocar a coloração. Aperta com o botão direito em cima do Reiknash aqui. Inserir regra de coloração. Vai no mais, né? Aqui no mais. Procura por Max underline T. Opa, não é Max. Max T. Aqui, ó. Arqueiro Max T. Vamos colocar sobre o gráfico, beleza? E se você quiser colocar... Ficar vendo a média, aí fica a critério de vocês. Aí, clica no botão direito aqui em cima. Vai em Inserir indicador. Procura por Max T também, né? Olha lá. O Max T já está até aqui, ó. Max T. Coloca sobre o gráfico, tá bom? Aí, ele vai ficar mostrando a média. Se você quiser tirar a coloração da média, deixar ela da cor padrão, é só clicar com o botão direito em cima dela e excluir regra de coloração. Ela vai ficar numa cor só. Aí, depois, a gente tem que colocar o indicador de topo e fundo. Vamos clicar com o botão direito de novo aqui. Inserir indicador. Aí, pô. Detector de topos e fundos. Esse aqui é nativo do Profit, tá, gente? Não precisa baixar, não. Detector de topo e fundo. Você clica aqui sobre o gráfico. Inserir. Aí, ele vem assim como uma linhazinha só, né? Você dá um duplo clique sobre ele. Vem aqui na opção de desenho. Desenhar rótulos. Na aparência, eu gosto de deixar ele branquinho, tá bom? Ficar, ok. Pronto. Tá configurado. Você viu que fácil? Então, só recapitulando. Deixou um T, você fica aguardando ficar roxo. Fechou a primeira barrinha roxa aqui. Assim que fechar ela, que ela abria outra. É bem rápido isso aqui, viu, gente? No ReikNash. Então, você já fica de olho. Na hora que você perceber que ela vai abrir uma nova barrinha roxa, você já faz a venda, a mercado, né? Buscando. Ou cria uma ordem oco de 200 para 200, como eu disse, né? Fica bom. Então, você vai buscar 200 pontinhos. Tá dando pra pegar mais hoje, mas hoje o mercado tá bem volátil. Eu acho que 200, 250 pontos tá muito bom. Façam os testes, né? Testem. Se você achar que dá pra pegar mais, faz uma ordem oco de 250, 300, 400 pontos aí. Vai depender da sua coragem, né? Como eu gosto de fazer escape bem curtinho, 200 pontos pra mim tá bom. Então, aqui, ó. Ele deixou um fundinho, fez uma velhinha verde, passou um calorzinho aqui de 200 pontos, mas ele foi lá e pagou. Não, cadê? No lugar errado. Ó, 270. Ele chegou no 229 pontos. Então, tá indo bem. Tá dando certo. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que ele tá na configuração errada. Ele tem que tá no período... Cadê? Aqui, ó. Propriedade... Aqui, a gente vai mexendo na propriedade da coloração. É... Esse período aqui tem que tá no 34. Eu vou mandar ele já no 34, tá? Período 34. O fator tem que tá 0,75 mesmo. É o período M5 e o deslocamento em 15. Dá certo. Então, a única coisa que tava errada aqui, ó. O período dele, o período T, tem que tá em 34. Aqui, ó. Tá vendo? A entrada... Na verdade, a entrada foi aqui, ó. Por isso que deu aquele calorzinho, hein? É, chegou a dar um calorzinho aqui de 180 pontos. Mas foi lá e pagou 400 e poucos pontos. Beleza? Então, o período é 34. Lembre disso, gente. Mas eu vou mandar o código já com o período 34. Aqui, é... Eu não salvei ele. Mas vai... Ele já vai com o período 34, tá bom? Já vai configurado bonitinho. Então, não tem segredo. Fez o F. Ficou verde. Compra. Buscando 250... 200, 250 pontos. Aí vai ficar a critério de cada um. Fez o T. Deixou o Tzinho. Ficou... É... Fúcsia. Vende buscando 200. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Que nem aqui, ó. Aqui até demorou. Ele deixou o T. Aí foi, foi. Ficou roxo só aqui embaixo. Mas deu pra pegar aí, ó. Quem aguenta, né? Tem o coração forte. E 320 pontos. Beleza? Bom, o vídeo hoje acho que foi rápido até. Então é isso. Beleza, gente? Facinho de montar a tela. Tudo bonitinho. Se tiver dúvida, volta. Assista o vídeo de novo. E lembrando, se você ficou no vídeo até e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ajuda eu, ó. Economizando pelo menos 200 conto por mês. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa o like cheiroso pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza? É... Lembrando que também aqui embaixo a gente tem uma parceria com a Seja Livre 154. Se você quiser, né? É... Ter uma assessoria exclusiva pra você e pros seus investimentos. É... Você pode ter ela dentro da Corretora Genial. E também tem o link pra você abrir a conta na Genial através da minha indicação pra você ter acesso a fundos de investimentos exclusivos. E tem o robô de coptrade do Rafa. Se não me engano, o robô do Rafa. Conversa com eles pelo WhatsApp. Tem gente que não tá achando lá, mas é só perguntar. Fala assim, ó. Eu quero o robô de cop lá que o Arqueiro fala, que é o do Rafa. Que eles têm. Também quero uma carteira exclusiva aí pra gente que é assessorado por vocês. Que eles também mandam uma carteira de recomendação pra vocês operar de forma mais tranquila, né? Com profissionais cuidando dos seus investimentos. Tá bom, gente? Gente, brigadão por ter ficado no vídeo até aqui. E a gente vai se vendo, ó. Ficou fácil. Se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário abaixo. Tá bom? Como montar a tela, qualquer coisa, a gente tenta responder na medida do possível. Aproveita a ferramenta. Mais uma desvendada aqui pelo Arqueiro. De graça pra vocês. Pelo menos 200 conto de economia por mês, né? Pra vocês que quiser usar estratégia. Eu acho que vale a pena. Uma estratégiazinha bem legal, bem interessante. Eu vou deixar ela aqui pra mim ficar monitorando ela pra fazer operações no mini índice. Tá bom? No mini dólar em 5R, ela também é... Deixa eu carregar. Demora um pouquinho. Ela também é assertiva. Só que... Ó, o dólar tá... Ela também é assertiva. Mas aí eu ainda não vi quantos pontos que a gente vai buscar aqui. Tá vendo? Aqui ele chegou a dar 23 pontos. É hoje o dólar andou pra caramba, né? Mas façam os testes de vocês, tá bom, gente? A gente se vê então nos próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Bons trades e bons ganhos.